Esse é um exemplo bastante interessante da aplicação da lei de Alperta cálculo de campo magnético, no caso do cabo coaxial. Então aqui nesse caso vamos considerar um cabo coaxial que tem dois condutores, um condutor interno cilíndrico, separado do condutor externo também cilíndrico, por um dielétrico. Então vamos considerar primeiro um raio do condutor interno, um raio A, raio interno do condutor externo B e o raio externo do cabo coaxial com dimensão C. Então a partir dessas distâncias, enfim, nós temos condições de calcular como é o campo magnético em todas as regiões, tanto internas, do condutor interno, quanto externas, aqui nessa região intermediária de dielétrico, quanto também no condutor externo e fora do cabo coaxial. O cabo coaxial é um exemplo bastante interessante de como é o campo magnético dado a uma corrente circulando, desde que a corrente no condutor interno seja de sentido contrário ao condutor externo. Então as hipóteses que nós vamos considerar. Primeiro, uma corrente nesse sentido para o condutor interno e uma corrente igual de sentido contrário no condutor externo. Então a corrente que vai é igual à corrente que volta. Também com relação à distribuição de corrente, a densidade de corrente vai ser considerada uniforme, constante no interior do condutor, tanto no condutor interno quanto no condutor externo. Então são essas as condições. Começando então para o interior do condutor interno, quando o raio ρ é menor do que A. qual é o campo magnético nessa região? Usando a lei de ampere, nós começamos de dentro para fora. Então vocês não se preocupem por enquanto com o condutor externo. Então no condutor interno vocês traçam um caminho amperiano e nessa condição nós já conhecemos o resultado. Eu não vou refazer todos os cálculos, nós já fizemos os cálculos antes. Então para ρ menor do que A, vocês já sabem que o campo magnético cresce linearmente. E essa relação de crescimento linear se dá por essa relação. Corrente sobre 2π A². Aqui tem ρ multiplicando direção a Φ. Então o campo magnético no interior do condutor interno é circular. No sentido então do caminho amperiano escolhido. Indo adiante, para raios entre A e B nessa região interna. Mais uma vez, desprezando aqui o condutor externo, a lei de ampere diz o que? A corrente, o caminho, o integral de caminho fechado de H escalar de L ao longo de qualquer caminho é igual a corrente total no interior. Então para ρ entre A e B, nós também já conhecemos quem é o campo magnético. ele decai em uma relação 1 sobre ρ. Então ele é corrente sobre 2π ρ direção a Φ. Então esse é o valor da intensidade do campo magnético. Sempre lembrando aqui, muitas vezes eu omito, mas a unidade é ampere por metro. Agora que começa o trabalho. Por quê? A partir de B nós temos uma outra corrente que está voltando. Então se aqui na parte interna a densidade de corrente tem esse sentido, J, aqui no condutor externo a corrente tem uma distribuição uniforme e tem um outro valor, porque a área é maior. Então esse é o cálculo que nós temos que fazer agora. Se J é constante na parte interna, como ele é calculado nessa parte externa? Então para ρ entre B e C, para ρ entre B e C nós temos o seguinte, H escalar de L é igual a corrente total envolvida pelo caminho amperiano. Então se nos caminhos amperianos de antes nós utilizamos a corrente total envolvida, caminho interno ao condutor, ρ menor que A, ρ entre A e B, aqui nós também temos que traçar um caminho amperiano. Qual a corrente total que passa aqui? A corrente tem duas parcelas. Uma delas é I, que nós já conhecemos, e a outra parcela é a corrente que passa nessa região aqui, que é função do raio da distância até o centro. Então, aqui nós temos duas parcelas, uma corrente indo e a outra corrente voltando. Então aqui é um sinal menos, menos integral de superfície de J escalar de S, onde C, J está associado ao condutor externo do cabo coaxial. Então temos duas correntes, corrente do condutor interno, que já é I, corrente do condutor externo dentro dessa regiãozinha, que precisa ser calculada. Então esse é o raciocínio agora, como determinar J para a partir daí calcular a corrente dentro do caminho amperiano. Então vamos adiante. J é uma medida da densidade de corrente em amperes por metro quadrado. E a direção é menos a Z. Então J no condutor externo é o quê? A corrente, o valor da corrente, dividido pela área de seção transversal, se é uniformemente distribuída, a área é π vezes o raio maior ao quadrado, menos π vezes o raio menor. Então isso dá uma distribuição uniforme em toda essa área. Então esse é o termo que vai no denominador, corrente pela área, π vezes raio maior ao quadrado, menos π vezes raio menor ao quadrado. E aqui a direção é menos a Z. Então a direção é contrária. Antes era mais a Z, agora é menos a Z. E o DS, o DS, que nós vamos considerar para cálculo, é positivo. Ele vai ser sempre para cima. Por quê? Porque nós estamos sempre considerando a integral de caminho no mesmo sentido. Lembrem que, no teorema de Stokes, quando a corrente tem um determinado sentido, o campo magnético é tangencial, e todo o DS tem que ser na mesma direção da corrente. Seguindo a orientação lá do teorema de Stokes com relação à integral da superfície aberta. Então o DS aqui continua sendo ρ, d, ρ, dφ, az. Então agora o trabalho é calcular essa integral aqui para ρ entre B e C e isolar a parcela do campo magnético. Então vamos lá. A integral H escalar de L fica o quê? Essa integral vai resultar em Hφ, produto escalar ρ, dφ, a φ, que é o caminho amperiano, é o DL do caminho amperiano. Isso é igual corrente total menos, agora vai ser o J escalar DS, onde o J tem uma parcela que é, ela é constante, né? Todo esse termo aqui é constante, na verdade. Então corrente sobre π, C² menos B², direção menos AZ, produto escalar, ρ, dρ, dφ, az. Onde tenham cuidado com os limites de integração. Essa parcela, essa segunda parcela, tem como limites de integração B, que é a parede interna do condutor externo, e ρ. Então aqui a integral vai de B até ρ, e aqui de 0 a 2π ao longo do ângulo φ. Então do lado esquerdo vai surgir um termo Hφ, vezes ρ, vezes 2π, um resultado que nós já conhecemos. Do lado direito tem corrente, menos uma parcela constante, que multiplica o resultado da integral. O resultado dessa integral, já fazendo o produto escalar e resolvendo tudo, fica ρ² sobre 2, ρ² sobre 2, de B até ρ, e aqui vai ficar Φ de 0 a 2π. Então, seguindo esse raciocínio, isso é igual a corrente, menos corrente sobre π C² menos B². Aqui vai ficar ρ² menos B² sobre 2. Então, ρ² menos B² sobre 2, eu vou colocar, eu vou deixar esse 2 aqui, e além disso, tem o resultado 2π aqui da outra integral. Então, esse 2π cancela com esse 2π, e se nós colocarmos a corrente em evidência, nós temos o quê? Que Hφ é igual a corrente colocada em evidência, U menos ρ² menos B² ρ² sobre C² menos B². E passando esse 2π para o denominador do outro lado, nós temos, então, o valor do campo magnético na região interna do condutor externo. Então, nessa região aqui, vocês notem que esse é o valor do campo magnético. Essa segunda parcela é negativa, e ela vai crescendo exponencialmente, mas como ela é negativa, então isso funciona como um decaimento. E, claro, nós temos que considerar aqui essa parcela 1 sobre ρ. então, são dois termos que precisam ser analisados, não é tão trivial assim. Mas, o que pode-se dizer é que para ρ entre B e C, o campo magnético é o quê? Corrente sobre 2π ρ, 1 menos ρ² menos B² sobre C² menos B² na direção a Φ ampera por metro. Então, aqui temos mais um resultado. Será que isso é factível? Nós podemos analisar de uma forma mais detalhada. Já vamos fazer isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que é possível, sim, com um certo trabalho, calcular o campo magnético em todas as regiões usando a definição da lei de ampera. Agora, a região que nos interessa é a região externa do cabo coaxial, quando o raio é maior do que C. Então, para ρ maior do que C, qual é o valor da intensidade do campo magnético? da lei de ampera, sabemos que H é H escalar de L ao longo de um caminho fechado, igual a corrente total envolvida pelo caminho. Qual é a corrente total envolvida por um caminho amperiano coaxial, cujo raio é maior do que C? para um caminho amperiano fora do cabo coaxial e as correntes sendo I e I no sentido contrário ou menos I, nós temos que a corrente total envolvida pelo caminho é zero. E esse resultado é bastante interessante porque isso leva a um campo magnético fora do cabo coaxial igual a zero. Essa é uma das principais características de aplicações com cabo coaxial. Enquanto os fios retilíneos com corrente conduzindo num único sentido produzem um campo magnético no entorno que mesmo fraco mesmo decaindo com essa proporção aqui ainda existe no caso do cabo coaxial todo o campo magnético fica confinado na região interna do fio. Esse é um resultado interessante. O campo magnético dentro do condutor interno tem essa expressão o campo magnético na região intermediária de dielétrico tem essa expressão o campo magnético no interior do condutor externo tem essa outra expressão e o campo magnético fora do cabo coaxial ele é zero ele é nulo. Essa é uma das características interessantes desse campo magnético. Vamos analisar o que acontece nas fronteiras nos limites para rho igual a aproximando nos dois sentidos quando rho é igual a a o que acontece corrente sobre 2 pi a aqui também substituindo em qualquer uma dessas duas expressões corrente sobre 2 pi a então nesse ponto h é igual a corrente sobre 2 pi a na direção a fi ampera por metro para rho igual a b olhando por essa expressão corrente sobre 2 pi b olhando nessa outra expressão substituindo rho por b todo esse termo vai para zero então fica corrente sobre 2 pi b então para rho igual a b o campo magnético é corrente sobre 2 pi b na direção a fi e para rho igual a c na borda do fio externo do condutor externo já sabemos aqui quanto tem que ser tem que ser zero do sentido de fora para dentro do fio mas se analisarmos essa expressão aqui vocês também vão ver que o resultado é zero substituindo rho por c fica c ao quadrado menos b ao quadrado esse termo aqui fica 1 1 menos 1 zero então para rho igual a c o campo magnético tem valor igual a zero com isso nós podemos traçar uma figura um gráfico de como é o campo magnético produzido por um cabo coaxial então dados os raios a b e c qual é o valor do módulo do campo magnético qual a componente na direção do vetor unitário afim então o campo magnético tem o seu máximo tem o seu valor máximo na borda do condutor interno e ele cresce linearmente então o campo magnético isso aqui é para ser uma reta por favor essa reta tem uma inclinação corrente sobre 2 pi a ao quadrado tá esse valor máximo aqui né corrente sobre 2 pi a então esse é o valor máximo do campo magnético conforme vamos nos deslocando para na borda do condutor externo desculpa borda interna do condutor externo o decaimento é 1 sobre rho então corrente sobre 2 pi rho é um decaimento aqui tendo um valor nesse ponto de corrente sobre 2 pi B depois desse ponto até chegarmos ao ponto C o decaimento é tem mais ou menos esse formato que é justamente essa expressão mais extensa corrente sobre 2 pi rho vezes 1 menos rho ao quadrado menos B ao quadrado sobre C ao quadrado menos B ao quadrado então esse é o decaimento final e a partir de C o campo magnético é zero então esse é o perfil de campo magnético no interior de um cabo coaxial um cabo coaxial com corrente positiva ou corrente em um sentido no condutor interno corrente no sentido contrário no condutor externo com isso então nós temos um campo magnético todo confinado no interior do condutor e fora desse condutor não se observa não se mede não se percebe nenhum campo magnético oriundo desse dispositivo então espero que com isso vocês tenham entendido vários casos de aplicação da lei de Ampere para cálculo do campo magnético espero que tenham entendido a importância do cabo coaxial e por que ele é tão utilizado em diversas aplicações principalmente de telecomunicações de telecomunicações de telecomunicações e de telecomunicações de telecomunicações de telecomunicações